Hey, oh, líder! Hey, oh, líder! Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai As coisinhas tão bonitinhas do pai As coisinhas tão bonitinhas do pai Você vale ouro, todo meu tesouro Tão charmosa da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez Agradeço a Deus o que ele fez É o meu mundo, é o meu destino Por isso razões me sobram Pra o meu viver, campesino Sou meu oito de um cavalo Nem em mim não me criei Coração sempre doqueiro Desse jeito morrerei Lembra lá, cinza, fumaça, os fogões de acampamento Deu lá noqueixo de potro e o chapéu de contra o vento Engraizado no pasto, dali eu tiro o sustento O tanto melhor é a alma, a razão, vida e sentimento É o meu mundo, é o meu destino Por isso razões me sobram Pra o meu viver, campesino Sou meu oito de um cavalo Nem em mim não me criei Coração sempre campeiro Desse jeito morrerei No meu rancho tenho tudo pra ceder Boa morada Não ferrei na criação Boa sombra e boa guarda Uma tropilha de maio Pronta pra qualquer guardiada Pingo serei em respeito De deixar boina e pesada O meu grande me criei É o meu mundo, é o meu destino Por isso razões me sobram Pra o meu viver, campesino Sou meu oito de um cavalo Nem em mim não me criei Coração sempre campeiro Desse jeito morrerei Tenho orgulho do que faço Por estresgo em coisa fora Mundo cloruro e apoiado Já cortei meu na hora espora Faço uso da destreza Quando o buchinho se estoura Esse é o meu China mais linda Comigo eu o levo embora Quando o meu nem me criei É o meu mundo, é o meu destino Por isso razões me sobram Pra o meu viver, campesino Sou meu oito de um cavalo Nem em mim não me criei Coração sempre campeiro Desse jeito morrerei Não me criei 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 A CIDADE NO BRASIL